Mais um vídeo da série provando que dá para você trabalhar pela internet em 2024 sem ficar vendendo cabinho USB e película de vidro. Olha só o produto que eu encontrei no Mercado Livre que vai te fazer vender todo dia e vai te dar uma margem de lucro líquido de mais de 250%. É isso mesmo. Se você trabalhar certinho com o produto certo e da forma correta, você consegue sim viver de vendas online. Vou te provar na tela do PC agora. Vamos lá. Olha só, mais uma vez, mais um produto para você ganhar muito dinheiro vendendo todo dia sem se preocupar. E se você for montar um estoque aí, você pode guardar esse produto num cantinho, numa gaveta, num guarda-roupa, num armário. Você não precisa fazer grandes investimentos para ter um negócio altamente lucrativo. pela internet. Olha esse daqui. E o produto de hoje é um par de brincos unissex. Masculino, feminino, infantil. É só ter a orelha furada que vai servir. Então é um brinco que não tem uma restrição de idade, de gênero. É um brinco que você tende a ter mais vendas com ele. Mais uma vez, eu vou usar aqui os dados do Avanti Pro, que é o nosso parceiro. O link do Avanti Pro também está na descrição aqui, onde ele mostra as informações ocultas do Mercado Livre. Onde eu consigo ver que esse par de brincos, ele já teve mais de mil vendas. Porém, mais de mil vendas significa entre mil e 4.999. O Mercado Livre não revela essa informação. Então assim, vamos sempre trabalhar com o mínimo, que é para a gente não estar falando coisas absurdas. Vamos entender que ele vendeu mil peças desse produto. O próprio Avanti Pro, ele nos mostra que esse produto tem uma média de conversão de 3.60, que é altíssima para quem trabalha com internet. Geralmente a conversão de vendas online é de 1% a 1,5%. E aqui também eu consigo ver que é um anúncio bem antigo. É um anúncio de 2021. Isso é ruim? Não. Isso prova para você que é um produto que se vende todo dia. É um produto de cauda longa, como muitos chamam por aí. É um produto que você nunca vai parar de vender. Acessórios, gente, as pessoas nunca vão deixar de usar. Elas podem deixar de usar um smartphone para usar aqueles que falam que vai ser o futuro, com projeção. Isso pode acontecer. Como antigamente os nossos telefones tinham teclas. Hoje eles não têm mais. Hoje é apenas a tela. Mas acessórios, brincos, colares, aliança, relógio, nunca deixará de ser vendido. Para e pensa. Você acha que um dia vai existir alguma tecnologia para suprir um brinco? Então a gente vê que é um anúncio de cauda longa. É um anúncio que faz em média de 25 vendas por mês. Quase uma venda por dia. Então é um produto que tende a vender quase todo dia. É lógico que essa estimativa de 25 por mês é apenas uma estimativa. Mas é um produto que às vezes pode vender 3, 4, 5 no mesmo dia. Pode ficar alguns dias sem vender. Mas é um produto que está sempre mexendo ali. Ok. Sabendo disso, a gente vê aqui no Avant Pro que esse vendedor recebe R$10,58 por venda desse produto. Porém o Avant Pro entende também que o vendedor paga um imposto de 7%. Se você for CNPJ MEI ou CPF, esse 7% você não paga. Você não paga imposto sobre isso. Logo, você sendo um CPF ou um CNPJ MEI, você vai receber o valor líquido de R$12,15 a cada venda que você fizer desse produto. E aí você me pergunta. Poxa, Carlos, tudo bem. Mas onde que eu vou comprar esse produto? Você pode trazer esse produto da China, se você conhecer algum centro comercial aí na sua cidade, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Goiás. Você vai achar esse produto, que é um produto que já que quando eu era criança já existia esse parzinho de brincos aqui. E aí o Avant Pro te recomenda que você compre esse produto entre R$5,29 até R$9,52. Se você encontrar nessa faixa de preço, cara, você vai ter uma empresa sadia financeiramente. Você não vai ter prejuízos. Já contando algum tipo de problema que dê, algum defeito que dê desse produto que sinceramente não dá. Porque quando você vai enviar, você já faz a verificação ali. Se ele está abrindo e fechando e se ele está travando. Você já manda para o seu cliente certinho. Não tem problema. Porque é aço inoxidável, não enferruja, não mareia, não perde a cor, não mancha, não vai dar alergia na pessoa. Enfim, é um baita de um produto para você trabalhar. Logo, sabendo que você tem esse valor médio aí para você comprar, entre R$5 e R$9, você já sabe como que você vai trabalhar, onde que você vai atrás desse produto. E aí você é muito pessimista, você fala, pô, mas como é que eu vou começar a trabalhar com esse produto agora se o cara já vende, já fez mais de mil vendas? É inviável. Para de ser pessimista. Vamos ser analista. Olha esse dado que o Avanti Pro traz para a gente. Aqui no próprio Avanti Pro, a gente tem a aba de pontos negativos. Você clicando aqui, ele vai te mostrar onde que esse vendedor está errando, errando, entre aspas, que ele não está conseguindo fazer mais vendas. E aí a gente vê que ele tem um estoque baixo, menos de 100 peças, não possui vídeo no produto. Hoje é praticamente obrigatório você ter um vídeo do produto. E todas as fotos dele, oito fotos, estão com a resolução menor do que 1.200 por 1.200 pixels, tá? Esses três pontos negativos são muito ruins. E vamos falar de um a um. Estoque menos de 100 peças. O Mercado Livre não vai mostrar esse anúncio para todo mundo que pesquisa por brinco masculino. Porque esse vendedor, ele tem um estoque baixo. Imagina só, você vai lá, cria um anúncio e coloca três peças no estoque. O Mercado Livre não vai mostrar para muita gente, porque existe uma grande probabilidade desse produto ser mostrado para 100 mil pessoas e vender 15 peças. Só que você só tinha três, o Mercado Livre vai ter problemas. Então ele vai mostrar gradualmente, até limpar as três peças. Esse é um dos segredos para você vender em alta escala. Você tem que ter um estoque um pouco maior aí. Claro que, ah, então Carlos, eu vou colocar aqui que eu tenho 15 mil peças desse produto. Não é assim. O Mercado Livre tem uma inteligência suficiente para ele saber que, olha, 15 mil peças é um número inviável. Não é isso que funciona. Então trabalha com um número quebrado ali, ah, 115, 112 peças, 120, se você tiver estoque próprio. E se você não tiver estoque, calma que eu já vou te dar uma solução. Não possuir vídeo. Para você que não sabe, o Mercado Livre tem um sistema de clips. É como se fosse um TikTok. Você vai assistindo os vídeos e vai vendo até achar um produto que te interesse. Você clica no botão e ele vai te levar diretamente para o anúncio desse produto. Então não ter um vídeo no seu anúncio é muito prejudicial ao seu anúncio e ao seu ranqueamento, tá? Então por isso que dá para você trabalhar. Oito fotos sem resolução mínima de 1.200 por 1.200. Tem que ter essa resolução. Tem que ter uma alta resolução das fotos para que o seu comprador chegue aqui no anúncio e passe a lupinha. Você está vendo que eu estou passando aqui o mouse? Não está acontecendo nada. Porque essa foto é pequena. Se ela fosse uma foto grande, apareceria a lupinha. Ela expandiria mais ainda. Esse é o segredo do Mercado Livre. Ele quer que você coloque fotos com mais qualidade, com mais resolução. Para que o comprador consiga ver realmente como é o produto e não ficar com nenhum tipo de dúvidas. Isso converte muito bem. Então é por isso que dá para você começar hoje vendendo esse produto. e ainda possivelmente vender melhor do que esse comprador. Porque você sabe onde que ele errou. Pega o que ele acertou, que é o produto, que é o preço, que é uma descrição. Você pode se basear para criar sua descrição em cima da descrição desse vendedor. E apenas melhora os pontos que ele faz errado. São as fotos, a falta de vídeo, o estoque baixo. Então caso você tenha acesso a esse tipo de produto, vai para cima. Vai dar certo para você. Traz da China, sei lá, compra nos grandes centros comerciais do Brasil. E se você não conseguir achar esse tipo de produto, eu vou deixar para você o link da RIC9. A RIC9 hoje é a maior marca de joias em aço do Brasil. Nós fabricamos e também importamos os nossos produtos. Então a gente consegue um preço diferenciado para você. Eu já vou te mostrar na tela. Eu vou deixar o link aqui para você conhecer o site da RIC9. Nós somos focados em joias em aço inoxidável. Um baita de um lixo para você trabalhar. Olha só, lá na RIC9, esse mesmo par de brincos, esse mesmo brinco, e a gente tem outras cores também, esse mesmo brinco vai sair para você por apenas R$3,40. No atacado, três peças, ou no nosso sistema de dropshipping, que é a venda sem estoque desse produto. R$3,40 o par desse brinco. E se a gente pegar R$12,15, que é o que sobra para o vendedor em cima da venda no Mercado Livre, tirando R$3,40, que é o custo desse produto, sobra para você R$8,75. Vamos dividir pelo custo do produto para a gente ver a porcentagem de lucro. R$3,40, R$2,57 vezes R$100, é um produto que deixa incríveis 257% de lucro líquido para você. Então, é uma baita oportunidade de você trabalhar. Lógico que essa porcentagem de 257% não vai ser refletida para você. Por quê? Para você entrar no mercado, eu recomendo que você abaixe um pouco o valor do seu produto. Mas, olha o tanto que você tem de margem. Não é um produto que você vai ganhar 10%, 5%, onde você não consegue ter uma flexibilização de preços. Aqui você consegue mexer. Você consegue criar uma promoção, diminuindo o preço, para que a sua margem chegue em 100%, por exemplo. Então, provando para você que tem produtos que deixam 100% de lucro. Sim, basta você trabalhar com o produto certo. Bom, então é isso. Mais uma vez, a gente prova e mostra para você e dá para você trabalhar com vendas online. Basta você fazer acontecer. Certamente vai dar certo também. Forte abraço e até o próximo vídeo.